Você está escondendo suas pernas por causa das varizes e veias dilatadas? E se eu lhe dissesse que o segredo para pernas lisas e bonitas está escondido no seu próprio quintal? Hoje, vou revelar um segredo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Um remédio natural tão poderoso que pode transformar suas pernas cansadas e cheias de veias em membros suaves e saudáveis em questão de semanas. Você já se perguntou por que algumas pessoas nunca desenvolvem varizes, mesmo na velhice? O segredo delas pode estar em uma simples folha verde que muitos de nós temos em casa, mas raramente usamos. Estou falando da folha de limão. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você uma receita antiga que tem o poder de revolucionar a saúde vascular. Este não é apenas mais um milagre da internet. É um método comprovado, respaldado pela ciência e pela sabedoria tradicional. Prepare-se para descobrir como essa simples folha pode ser a chave para eliminar suas varizes, melhorar a circulação e restaurar a confiança que você merece. As varizes são veias inchadas e torcidas, visíveis sob a pele, geralmente nas pernas. Elas ocorrem quando as válvulas nas veias ficam fracas ou danificadas, permitindo que o sangue flua para trás e se acumule nas veias. Isso faz com que elas aumentem de tamanho e se tornem visíveis. Vários fatores podem contribuir para o aparecimento das varizes, incluindo Idade A medida que envelhecemos, nossas veias perdem naturalmente parte de sua elasticidade. Genética Se seus pais ou avós tinham varizes, você tem mais chances de desenvolvê-las. Gravidez O peso extra e as mudanças hormonais podem pressionar as veias. Obesidade O excesso de peso coloca mais pressão no sistema circulatório. Ficar em pé ou sentado por longos períodos Isso pode dificultar o fluxo sanguíneo adequado. Falta de exercício A atividade física ajuda a promover uma boa circulação. Agora você deve estar se perguntando Como um simples limão pode ajudar em tudo isso? Os limões são ricos em nutrientes e compostos, que podem beneficiar sua saúde geral e atacar especificamente os problemas que contribuem para as varizes. Vamos analisar os principais componentes dos limões que os tornam tão eficazes. Vitamina C Limões são uma excelente fonte de vitamina C, que é crucial para a produção de colágeno. O colágeno é uma proteína que ajuda a manter a força e elasticidade dos vasos sanguíneos. Ao aumentar a produção de colágeno, o limão pode ajudar a melhorar o tônus das suas veias e reduzir a visibilidade das varizes. Flavonoides Limões contêm flavonoides, especialmente um tipo chamado esperidina. Esses compostos demonstraram melhorar a circulação sanguínea e fortalecer as paredes dos vasos sanguíneos, o que pode prevenir o refluxo do sangue que leva às varizes. Antioxidantes Os antioxidantes presentes nos limões ajudam a proteger os vasos sanguíneos de danos causados por radicais livres. Isso pode retardar o processo de envelhecimento das veias e mantê-las mais saudáveis por mais tempo. Agora que entendemos por que os limões são tão benéficos, vamos falar sobre como usá-los para combater as varizes. Vou compartilhar com vocês minha receita especial de chá de limão, que pode ajudar a melhorar a saúde das suas veias quando consumida regularmente. Receita de chá de limão Para preparar, lave algumas folhas de limão, ferva 300 ml de água, adicione as folhas e deixe por 5 minutos. Coe, adicione mel e beba. Esse chá ajuda a melhorar a circulação e pode ser uma ótima opção para quem sofre com varizes. Gostou dessa dica? Então, agora é sua vez de experimentar. Faça o teste e depois me conte nos comentários o que achou. Se você se surpreendeu com essa dica, imagine quantas outras soluções simples e naturais você pode descobrir no nosso canal. Por isso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Todo mundo merece saber dessas soluções fáceis que melhoram a nossa vida sem esforço. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder mais nenhuma dica valiosa como essa. É totalmente gratuito. E assim, você sempre estará por dentro de truques caseiros práticos e que realmente funcionam. Comenta um coração se você assistiu o vídeo até aqui. Também gostaria de saber o quanto você gosta das dicas que compartilho com você. Me dá uma nota de 0 a 10. Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima dica. Saudações. Tchau.